A menina talentosa dentro de quadra não entende porque foi proibida de disputar um campeonato entre os colegas de time, todos meninos. Tem que mudar. Passou da hora já? Passou em pleno século XXI e isso acontece. Maria Fernanda tem 11 anos. É a única menina da equipe goiana de futebol de salão na categoria sub-11. Ela é o orgulho do treinador e dentro de quadra tem papel importante no desempenho do time. Desses pezinhos já vieram lindos gols. Eu até brinco com os meninos que às vezes eu olho pra ela e tá morrendo de tanto correr e os meninos parados. Eu falo, tá vendo? Se eles tivessem a metade da vontade que a Maria tem, a gente não perdeu pra ninguém. A Maria Fernanda começou a jogar futebol de campo aos 5 anos de idade. Ao 7, entrou em competições do futebol de salão, uma paixão que herdou do irmão mais velho, que hoje joga em categorias de base de times goianos. Nesse meio tempo, ela tentou também tênis, balé, vôlei, ginástica artística, natação, mas não adiantou. A grande paixão é mesmo o futsal. Foi onde ela se identificou e onde demonstra ser um talento promissor. Depois de ajudar a equipe de futsal a vencer no campeonato regional, ela já se preparava pra taça Brasil da categoria, prevista pro começo de setembro. Mas aí veio a notícia devastadora. Por ser uma menina, ficou de fora. Não aceitam times mistos e que eu não posso jogar, que é um campeonato somente do gênero masculino. Como é que foi pra você ouvir isso? Foi triste, né? Porque é o campeonato brasileiro, né? Todo mundo tem um sonho de jogar um brasileiro. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão disse que segue os mesmos critérios utilizados pela Comembol e pela FIFA nas competições por ela organizadas, idade e gênero, masculino e feminino. E não há nos regulamentos das competições vigentes a possibilidade de inscrição de equipes mistas, com meninos e meninas. E caso abra uma exceção, estaria descumprindo regulamentos. A família está desolada. A mãe procurou a justiça para tentar garantir a vaga da filha no time. Essa idade não tem diferença hormonal, de força. Então, assim, eu acredito que o esporte precisa ser inclusão. Então, assim, nós estamos lidando com crianças, né? Não é adulto. Então, eles falaram que adota as normas da FIFA, mas a FIFA lida com adultos. Aqui nós estamos falando de crianças de 11 anos. Os advogados da família de Maria Fernanda aguardam a posição da justiça e explicam que negar a vaga dela no time fere uma série de direitos da criança. Provavelmente, a gente não estaria aqui discutindo isso se ela fosse um menino. Até porque a justificativa se baseia unicamente numa questão de gênero. Quando, na verdade, a própria CBFS não disponibiliza competições com times mistos para a idade dela. O professor de Educação Física, William Mendes, também é responsável pelo time de futebol feminino Vila Nova Universo. Ele explica que, em Goiás, a Federação de Futsal tem regras diferentes e permite a formação de equipes mistas, com meninos e meninas, em categorias onde não existem times exclusivamente femininos. Como não tem categoria, eu acredito que deveria ter uma flexibilidade, um bom senso. Para ele, uma realidade que já deveria ter mudado em pleno século XXI, já que acaba desmotivando muitas atletas de talento e futuras campeãs em várias modalidades. O esporte é de união, a gente não pode apenas cortar a vontade, né? Voltar lá na ditadura, na escravidão, onde a mulher não podia nem jogar futebol, que era discriminada, como fosse homem, né?